Música Defensores de direitos humanos foram homenageados na Alerj, em evento que marcou os dois anos da lei que criou o programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores sociais e ambientalistas. Dados da ONG Justiça Social mostram que o Brasil continua sendo um país perigoso para esses ativistas. Foram 169 assassinatos nos últimos quatro anos. A maioria das mortes acontece no campo, onde os crimes são motivados pela luta por terra. Líderes indígenas, quilombolas e de movimentos que reivindicam a reforma agrária são as principais vítimas. A luta pela terra é uma questão pelo território, é uma questão histórica no nosso país muito séria. Então o percentual, a última vez que eu tinha visto no Brasil, o percentual era altíssimo de defensores de direitos humanos ligados à questão da terra. E aí entra, de certa maneira, também o ecologista. Coisa de 85% ou mais de pessoas ligadas a essa questão da luta pela terra. Com a terra você facilmente consegue ter o incremento e a concretização de outros direitos humanos. É mais fácil você cuidar da sua saúde, é mais fácil você cuidar da sua habitação, você tem trabalho, você tem alimentação. Então o acesso à terra é ainda um grande nó aí no nosso país. O movimento dos trabalhadores sem terra tem algumas de suas lideranças protegidas pelo programa estadual PPDDH. Ativistas explicam que a violência sofrida pelos integrantes muitas vezes desmobiliza o movimento e que já perderam lideranças importantes como o agricultor Cícero Guedes, assassinado em 2013 no município de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. É lógico que o MST, pelos processos, a partir das ocupações das terras, dos territórios para a formação de assentamentos, nós também recebemos diversas ameaças, ali impostas às vezes pelo próprio território. Então em alguns momentos nós recorremos ao processo de proteção, até mesmo para a orientação sobre segurança, como nós devemos nos organizar também de forma mais segura. Como que a gente guarda e cuida dos nossos militantes, dos nossos lutadores que estão lá no território. No evento foram homenageados 38 defensores de direitos humanos, 7 entidades que atuam na defesa de direitos humanos e 3 presidentes de conselhos deliberativos de programas estaduais de proteção vinculados à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A deputada Renata Souza foi uma das autoras da lei que criou o programa PPDDH. A parlamentar defende mais verbas orçamentárias para ampliação do programa, que hoje atende 39 pessoas. No primeiro momento a gente conseguiu no orçamento uma emenda da Assembleia Legislativa garantindo 1 milhão, mas esse é um valor muito irrisório, perto das necessidades das pessoas que hoje são atendidas pelo programa. Então não tenho dúvida que lutar para que o orçamento garanta recursos para esse programa funcionar de maneira concreta, eficaz e qualificada é fundamental e essa é uma luta que eu tenho me empenhado e continuarei me empenhando. Legenda Adriana Zanotto